Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do Giro Esportivo. Ao meu lado, o professor Lércio Ramos. Tranquilo, professor? Tudo bem, Júlio? Aproveitou o feriadão, descansando. Todo mundo retornando às atividades. Sim, e com muito esporte nesse final de semana, né? Muito esporte. Para todos vocês que acompanham o Giro Esportivo na TV SB Notícias. É, vamos começar com jogos abertos do interior, né? Que está acontecendo na cidade de Marília, Santa Bárbara do Oeste, participando. E a gente vai atualizar aqui os resultados, né? Do final de semana. A começar pelo futebol feminino, Santa Bárbara do Oeste foi derrotada para o Sorocaba pelo placar de 3 a 0. Com o resultado, o futebol feminino de Santa Bárbara se despede da competição. O futebol feminino está eliminado. No vôlei de praia masculino, infelizmente, Santa Bárbara também perdeu. 2 a 0 para o Américo Brasiliense. Com esse resultado, a equipe de vôlei masculino de Santa Bárbara também está eliminada dos jogos abertos. Já no vôlei de praia feminino, pela semifinal, Santa Bárbara do Oeste acabou sendo superada pela equipe do Santos, placar de 2 a 0. Na disputa pela terceira colocação, a equipe de Santa Bárbara também acabou sendo derrotada para o Itatiba pelo placar de 2 a 0. E com isso, a equipe barbarense termina a competição na quarta colocação. Notícia ruim também no basquete feminino para Santa Bárbara. Perdeu para Itu, Itu 96, Santa Bárbara 48. Com o resultado, a equipe feminina de basquete também está eliminada dos jogos abertos. Agora vamos falar dos resultados, né? Começar por Malha, né? Santa Bárbara do Oeste também foi derrotada para a equipe do Pindamuengaba pelo placar de 112 a 88. No tênis de mesa masculino, Santa Bárbara 1, Sorocaba 3. Mais uma derrota da equipe barbarense. Já no vôlei feminino, Santa Bárbara também foi derrotada. O Itararé venceu pelo placar de 2 a 1. No futsal feminino, primeira divisão, Santa Bárbara 2, Arassatuba 4. Santa Bárbara enfrentará agora o São Bernardo no dia de hoje. Exatamente. Agora uma notícia legal, né? Falamos só resultados negativos. Passou notícia boa aí para a gente, né? Só derrota não dá, né? Final de semana, resultados negativos para Santa Bárbara nos jogos abertos. Mas Santa Bárbara daqui a pouco eu vou passar a classificação geral. As equipes barbarences fazendo bonito em questão de região, viu? Santa Bárbara está à frente de cidades aqui da região nos jogos abertos. Digamos que não foi um final de semana muito feliz. Isso, isso, exatamente. Melhorou, amenizou. Agora pela Liga APV de vôlei, Santa Bárbara do Oeste se sagrou campeã em duas modalidades, no Mais 50 e também no Mais 60. Equipes barbarences tiveram uma campanha de três jogos, três vitórias. A competição aconteceu na cidade de Franca. A técnica, né? A professora Simone Alves foi eleita a melhor técnica do ano de 2019. Parabéns também para a Simone Alves, que mais uma vez confirma a competência e o grande trabalho que faz à frente da Secretaria de Esporte, né, professor? Que fase que está a professora Simone Alves, que fase, hein? A Sampaoli do vôlei adaptado do Minobol de Santa Bárbara está de parabéns. A professora, a técnica, todos os jogadores, a comissão técnica, a turma do Mais 50, do Mais 60, todos de parabéns. E é um prêmio muito merecido para a nossa técnica aqui de Santa Bárbara do Oeste, que tanto se dedica ao vôlei adaptado ao Minobol. Parabéns, orgulho do esporte barbaresse. Aí, uma notícia boa para a Santa Bárbara. Uma notícia boa. Parabéns aos atletas aí, também a Simone Alves. Voltando para os jogos abertos, né, Santa Bárbara do Oeste, nesse momento, na classificação geral, se encontra na vigésima colocação. Americana, na vigésima terceira. Já Campinas, vigésima quarta colocação. Sumaré está na trigésima oitava e Limeira na quinta-gésima terceira posição. Viu como foi um final de semana infeliz para Santa Bárbara? Ainda está na frente de várias cidades importantes. É, só Piracicaba, frente de Santa Bárbara do Oeste aqui da região. Ao contrário, Santa Bárbara é a segunda colocada na região metropolitana aqui. Parabéns, então, aos atletas. Tem muito ainda acontecer na cidade de Marília, nos Jogos Abertos. E a gente aqui no Giro Esportivo continua atualizando ao longo de cada edição. Campeonato Brasileiro da Série B saiu campeão da Série B, hein? É, o Bragantino é campeão. E assim a gente começa, primeiramente, parabenizando a toda a comissão, a toda a torcida também que fez a diferença nesta campanha incrível do Bragantino, né, professor? É, a parceria com o Red Bull fez muito bem para o Bragantino, para a cidade de Bragança. E vem agora para 2020 com um alto investimento no Brasileirão. O Red Bull sempre quis essa vaga na Série A, conquista agora com o Bragantino e não vai querer perder essa vaga tão fácil. Vem aí um grande investimento. Bragança está em festa, está de parabéns. E o título era uma questão de tempo. Conquistou com duas rodadas de antecedência. Parabéns ao Bragantino, o único até agora que garantiu acesso para o Brasileirão Série A 2020, mostrando como o Brasileiro de Pontos Corridos é competitivo também. Faltam só duas rodadas e só uma equipe já garantiu acesso. O Josué vai colocar aqui para a gente a 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai passar os resultados agora, né, que foi encerrada e que começou lá na sexta-feira. Vamos aos jogos então. Abertura na Independência na sexta-feira, às 5 horas da tarde. América Mineiro 2, vitória 1. Já às 7h15 da noite, no Nabi Abichedi, Bragantino 1, Criciúma 1. Resultado de empate que garantiu o título da equipe do Bragantino. Ainda na sexta-feira, às 9h30 da noite, no Antônio Ascioli Atlético Goerenense 1, Paraná 0. Já no sábado, no Brinco de Ouro da Princesa, às 4h30 da tarde, Guarani 1, Operário 0. No Couto Pereira, às 4h30 da tarde, também Curitiba 1, Oeste 0. No Rei Pelé, também, às 4h30 da tarde, CRB 2, Ponte Preta 0. Um pouco mais tarde, no sábado, às 7h da noite, Estádio do Café Londrina e Botafogo empataram em 1x1. No Walter Ribeiro, do domingo, 4h da tarde, o São Bento Respira, venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 3x1. E dois jogos fechando a rodada, às 4h da tarde, o Esporte empatou com Vila Nova em 0x0. E no Orlando Scarpelli, um pouco mais tarde, às 6h30, 0x0, Figueirense e Cuiabá. O Campeonato Brasileiro da Série B, nesse momento, tem, então, as 4 equipes primeiras colocadas. Quem são, professor Lércio? Pois é, rapaz. O Esporte Recife foi o resultado surpreendente da rodada. Empatou 0x0 com Vila Nova, que está na zona do rebaixamento. O Guarani teve uma vitória importantíssima, tirando agora qualquer possibilidade de descenso. O Guarani está garantido na Série B, novamente, em 2020. E o São Bento, como você disse, venceu por 3x1, surpreendentemente. Ainda respira, mas a situação do Bentão é muito difícil. Bragantino conseguiu o acesso, 72 pontos, campeão brasileiro já na Série B. O Esporte em segundo com 64, praticamente lá. O Coritiba é o terceiro com 60, o Atlético Goianiense, o quarto, também com 60. O América Mineiro está ali, em quinto lugar, ainda brigando por uma vaga, com 58 pontos ganhos. Lá embaixo, o Londrina tem 36, é o décimo sétimo. O Criciúma tem 35, é o décimo oitavo. O Vila Nova tem 35, também é o décimo nono. E o São Bento, amarga lanterna ainda, com 33 pontos ganhos. Destaque para o Figueirense, que empatou. Tem 39 pontos, é o primeiro fora da zona do rebaixamento. Com todos os problemas do Figueirense, está conseguindo escapar, faltando duas rodadas para o final. Legal, vamos falar agora de Campeonato Brasileiro da Série A, porque se na Série B saiu o campeão, na Série A ainda não. Mas está muito perto, ainda mais depois dessa rodada. O Flamengo voltou a vencer o Grêmio outra vez. Três jogos já em um período curto. E a equipe do Flamengo mantendo o favoritismo. Vamos aos jogos, então, da 33ª rodada, que teve abertura no sábado, na Vila Belmiro, às 5 da tarde. Clássico Sansão, empatado em 1x1. Transmitido por você, Brasil. Transmitimos. Aliás, muito obrigado pela audiência de todos. Tivemos uma grande audiência outra vez, né? O portal SB Notícias também compartilhando via Facebook da Rádio Brasil. Obrigado pela audiência e no próximo sábado, daqui a pouco, a gente chega lá e tem transmissão de novo. Já no Maracanã, sábado, às 7 da noite, Fluminense e Atlético Mineiro empataram em 1x1. Ontem, domingo, às 4 da tarde, Arena do Grêmio, Grêmio 0, Flamengo 1. Na Fonte Nova, mesmo horário, 4 da tarde, Bahia e Palmeiras empataram em 1x1. Na Arena Corinthians, um pouco mais tarde, às 6 horas da noite, Corinthians e Internacional empataram em 0x0. Às 6 horas ainda, na Arena Condá, Chapecoense 1, Ceará 0. Já na Arena da Baixada, Atlético Paranense 1, Coritiba, aliás, Botafogo 0. Já no domingo, um pouco mais tarde, às 7 da noite, no Castelão, Fortaleza 3, CSA 0. Duas partidas ainda fecham a rodada na noite de hoje. Vasco da Gama e Goiás jogam às 7 e meia da noite em São Januário. Um pouco mais tarde, às 8, no Mineirão, tem Cruzeiro e Havaí. Rodada com o Clássico empatado, 1x1, Flamengo perto aí do título. Uma rodada de poucos gols. Tirando o time do Rogério Sênio, Fortaleza, que venceu por 3x0 o CSA, rodada de pouquíssimos gols até aqui. Ainda faltam dois jogos que serão realizados na noite de hoje. Mas pouquíssimos gols. Timos que economizaram muito nos gols. Agora, tem que tirar o chapéu para o Jorge Jesus. Que fase do treinador do Flamengo? Sem oito titulares. Ele poupou oito titulares para o jogo do final de semana agora, que é a final da Libertadores. Com o Gabriel sendo expulso na metade do segundo tempo. Portanto, um jogador a menos em toda a metade do segundo tempo. Da metade do segundo tempo para frente. E aí ele vai lá e espeta 1x0 no Grêmio. Vence o Grêmio dentro de casa. Mais uma vez. E aí dispara na liderança do campeonato. Então, o Flamengo está numa fase extraordinária. E assim como o Bragantino na Série B, é só uma questão de tempo. Quando o Flamengo será campeão. Aliás, se o Palmeiras não vencer na próxima rodada, o Flamengo, mesmo sem jogar, já será o campeão no próximo final de semana. Flamengo em primeiro com 81 pontos ganhos. Uma marca histórica. O Palmeiras em segundo com 68. O Santos em terceiro com 65. E o Grêmio em quarto com 56, fechando o G4. Lá embaixo a briga é boa, hein? Cruzeiro que joga hoje tem 35 ao décimo sétimo. Pode empurrar o Fluminense para a zona do rebaixamento hoje. O CSA, que perdeu ao décimo oitavo com 29. A Chapecoense é a vice-lanterna com 25 pontos. E o Havaí é o Lanterninha com 17. Se perder hoje, já estará rebaixado para a Série B. Se bem que o planejamento do Havaí já é para 2020 na Série B. Não está matematicamente rebaixado, mas virtualmente já está lá. Uma rodada sem muitas polêmicas, mas teve uma na Arena do Grêmio, que foi o pênalti dado pelo barbarense Rafael Claus. Marcou o pênalti para a equipe do Flamengo. O Vara analisou a jogada, não falou ao Rafael, não indicou para ir ao monitor olhar a decisão dele, que foi mantida. A decisão de campo foi pênalti. Foi pênalti. Eu também achei. O jogador deitou, foi dar o carrinho com os dois braços abertos. Qualquer um dos braços que pegasse a bola é pênalti. Um lance como esse tem sido dado pênalti no campeonato inteiro. Eu também achei que foi pênalti. Embora o pessoal diga que é o braço de apoio, mas se não tem aquele braço, a bola passa, vai para dentro da grande área. E qualquer jogador ali do Flamengo teria condição de marcar o gol. O braço mudou a trajetória da bola. Mudou a trajetória completamente. Pênalti bem marcado pelo Rafael. Para fecharmos o Giro Esportivo dessa segunda-feira, claro, não poderia me esquecer, o Brasil é treta campeão no Sub-17, hein? Após muitos anos, a modalidade no Brasil aqui disputada em casa. O Brasil ontem suou, mas venceu o México no finalzinho com emoção, né? Estilo brasileiro, placar de dois a um. Grande trabalho também realizado, né? Ah, a categoria de base do Brasil, sempre que ele entra, ele é favorito. Isso mostra que o nosso futebol está errado, mas não dentro de campo. O nosso futebol está errado fora de campo. Dentro de campo, ainda somos os melhores do mundo. Não foi o Galvão que narrou, não, né? Não, foi o Galvão. Senão ele diria, tetra! Não gravou, não narrou. Aquele aí, Gustavo Villani. Ah, então. Que é promessa também. Eu e o Galvão Bueno temos algo em comum. Nossa voz está sumindo, sumindo. É, pois é. Bem que a seleção brasileira principal poderia ter a mesma vontade desses meninos. Mas é o que eu disse, né? O problema do futebol hoje é fora de campo. Se deixar a garotada jogar aquilo que sabe, dá nisso. O Brasil campeão mais uma vez. Legal. Ponto final em mais uma edição do Giro Esportivo. Nesta segunda-feira, uma semana também de feriado, hein? Pelo menos aqui em Santa Bárbara do Oeste e algumas cidades aí. E de final de Libertadores aqui no Brasil também. Na final da Libertadores, bem lembrado, hein? Fica o convite. Sábado tem River Plate e Flamengo. Flamengo-River Plate, tanto faz. O jogo vai ser no Peru, nem em Lima. E a Rádio Brasil transmite a partida com a jornada esportiva sendo aberta às 4 da tarde. Professor Lércio Ramos. Estarei nessa também. Eduardo Coelho Fofão, PH, Rubens Cunha. Toda a equipe da Brasil na final da Libertadores para trazer este grande jogo. Fica o convite para você, sábado, às 4 da tarde. Escolha a melhor imagem da televisão, qualquer imagem, mas diminua o volume. Liga o radinho e acompanhe pelo AM 690. Agora sim, a todos, uma ótima semana. Um forte abraço. Muito obrigado, professor. Um abraço. E até mais. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho